E aí galerinha, e hoje tem o desafio da geladeira, sim, você tem que escolher qual geladeira você quer, a número 1 ou a número 2, vou avisando, uma delas tem algo que não é muito legal, será que você está com sorte? Então, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal, vamos lá, vou abrir, já escolheu? Então, o que você escolheu?